Pra gente começar essa festa, galera, vamos fazer uma contagem regressiva, vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1 Parabéns, Ana, você está recebendo uma loucura de amor Uma salva de palmas pra ela, pessoal Foi bonito, foi, foi intenso, foi verdadeiro Mas sincero, sei que fui capaz, fez até de mais chiquis Nunca me lembro, te amei, te mostrei Que o meu amor foi o mais alto Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei, me enviei a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer E quem está chegando esse presente com muito amor e muito carinho Merece uma salva de palmas Palmas pro Rodrigo Palmas pra Andréa Palmas pra Ana Clara Palmas pro Leonardo Palmas pro João Victor Palmas pra família Como eu vou contar com a participação de todos Palmas pra galera Eu queria que vocês ficassem bem juntinho da Ana Junta bem galera Bem juntinho Junta bem Isso Meu coração Vai saber Bom minha amiga Primeiro eu quero Vou falar pra você De verdade De coração Eu tenho o privilégio de participar de momentos especiais Na história da sua vida e da sua família Você sabe O Rodrigo e o Andréa são Pessoas que eu tenho muito carinho, muito amor Além de serem meus amigos pessoais São meus amigos virtuais de Facebook E são amigos mesmo São pessoas que eu gosto E o mais legal do meu trabalho É quando eu consigo Fazer com que os meus clientes Se tornem os meus amigos E quando me chamaram pra te dar esse presente Eu fiquei muito feliz E queria muito estar aqui E tô aqui Não é André? Não é Rodrigo? E uma das coisas mais legais que eu achei É que esse presente é de todo mundo que tá aí Rodrigo e Andréa São muito generosos E isso é uma coisa que eu gosto muito deles Em compartilhar esse momento Esse presente com todo mundo que tá aí E eu acho que uma mulher especial Ela realmente merece uma homenagem especial Eu acho que você é corintiana, não é isso? Tá feliz? Tem um filho são paulino, não é isso? Mas brincadeiras à parte Eu tô muito feliz De verdade de estar aqui E eu vou começar essa homenagem pra você Minha amiga Com uma mensagem que mostra Exatamente tudo O que a sua família deseja pra você Então, levanta aí Você apareceu na filmagem? Levanta aí, maluco Isso Agora junta lá pertinho da Aninha Eu quero que vocês fiquem o tempo todo bem juntinho Galera que tá aqui também Vem mais pra cá Isso Já que a gente tá filmando Bora aparecer Ô vizinho, tá no camarote Mostra lá Dá tchauzinho aí É primo, é primo É primo? Olha que beleza Ele tá na área VIP Acho que ele tá capuceirinha, hein? Receba essa mensagem com muito carinho, minha amiga Porque tudo isso É pra você Hoje a nossa família está em festa Mais um ano se completa para você Mais um ano da tua ternura Do teu carinho Da tua companhia E de outras tantas virtudes Que você nos demonstra Todos nós estamos felizes Por ter você fazendo parte de nossa vida Sabemos que a família Sempre acaba interferindo em certas coisas E aborrecendo em outras E mesmo assim Você sempre tem um gesto de carinho Para nos oferecer Muitas vezes Observo suas preocupações Com a saúde deste Com os problemas daquele Nunca Jamais nos prive da sua presença Da tua companhia E saiba Que essa sua família Está aqui para o que você precisar Você sempre nos deu muitas alegrias E a família inteira resolveu Te homenagear Através desta mensagem Que é um pequeno sinal De todo o amor e carinho Que temos por você Que a felicidade te acompanhe Por todos os anos que vierem Que haja muita prosperidade Em sua vida E que todos os seus sonhos Sejam realizados Te amamos muito Feliz aniversário Uma salva de palmas Para a nossa homenageada Todo mundo bem juntinho da Ana Bem juntinho E junta bem Ana, geralmente Quando eu faço loucura de amor Eu Eu acabo sempre Lendo uma cartinha E a sua homenagem Eu não vou ler nada A sua homenagem Eu vou falar para mim O que eu penso De verdade De coração E eu quero que A sua família fale Tem uma cartinha aqui Que fizeram? Faz aqui para mim Vai, mãe Vai, quer que você lê Deixa eu fazer o ladinho aqui Então eu vou começar Falando por mim Eu sempre digo Que quando a árvore é boa Os frutos são bons Eu tenho um grande filho Uma grande família Uma família que às vezes Deve ter as suas diferenças Como todas tem Mas o mais importante Sua família não fica só juntinha No momento de alegria No perrengue também Está todo mundo junto E Eu olho para você Vejo uma coisa muito boa Uma energia muito positiva Porque Você é uma pessoa Extremamente do bem Sempre está participando Das homenagens aqui Com a gente E quando a gente está fazendo aqui Quando eu tenho o privilégio De vir para cá E eu quero te desejar Tudo o que há de melhor Em meu nome Em nome da minha família Em nome da minha empresa Estou muito feliz Estou muito feliz de estar aqui E no final Vou te dar um presente meu Para você Que eu acho que você vai gostar De verdade Parabéns de verdade Você é uma grande Uma grande mulher Pode bater palma Que a nossa homenageada merece Eu queria vocês mais Juntinho da Ana Pessoal Vocês estão muito dispersos Assim Minha amiga Cartinha Escrita de próprio punho Então O microfone é seu Dona Ana Parabéns Há alguns anos Ganhei um presente maravilhoso O seu filho E para a minha alegria No embrulho Também vim A melhor sogra do mundo Você me recebeu como uma filha Então Desde então Tenho cuidado de mim Me apoiado E me dado força Agora tenho duas mães Que eu adoro E sou muito feliz por isso Muito obrigada por tudo Espero retribuir A medida Com o mesmo amor E dedicação Como que trato A minha mãe Para esse dia tão especial Espero que você tenha Surpresas maravilhosas Para a sua vida Desejo muitos anos de vida Paz, saúde E muita felicidade Feliz aniversário Mãezinha Pode bater palma galera Rodrigão Chega mais aqui Meu querido Palmas para o Rodrigo Rapaz, eu ia falar isso Andréia Eu acho que deve ter Cinco ou seis loucuras Que a gente já fez aqui Eu acho Mas é a primeira Que eu vejo ele de camisa A segunda A segunda É verdade Não, não, não Tá bom assim Tá bom Vai ficar com o espetinho duro Eu falei que eu pegava Não falei Não, eu não falo assim Você não vai ser minha mãe Você fala isso pra mim Quando você fez aquela minha Eu falei que eu pegava você Nem que fosse na praia Nem que fosse aqui Nem que fosse em qualquer lugar E você sabe que Nada vazou Espera aí Meu amigo tá aqui Manda parabéns pra minha mãe Parabéns pra minha mãe Parabéns pra você Nessa data querida Dona Ana Feliz aniversário Dona Ana Você entendeu então Como é que eu posso falar Não posso falar nada Não tem como falar nada É Só agradecer E Tamo sempre junto E tamo aqui Aos trancos e barrancos Mas tamo junto E acabou Vão pra frente Que atrás vem gente Te amo Obrigado por tudo Que você já fez pra nós Até agora E eu só espero Poder retribuir Isso de algum jeito E morar na praia Você não vai Não adianta Não vai Tá Te amo Um beijo no coração Pode bater calma Aqui mesmo Galera Lindo Quem mais galera Deixa o microfone aberto Eu sei que a criançada Gosta de falar Vem cá Você que tá filmando É Vem 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 você também Isso Estão preparados Eu vou dar uma força Pra vocês falarem Quer ver Olha só Uma salva de palmas galera Tá bom de palmas Ou vocês querem mais Quer mais? Mais palmas Agora ficou bom Vem cá Não fica não Tá bom Vai Tá bom Vão Eu te amo Tá bom de palmas Isso é muito legal Isso é muito legal Porque não é colado Não é Andréia As vezes você vai fazer Loucura de amor Você fica no ouvido da criança Fala sim Fala sábado E é legal quando vem do coração mesmo Muito legal Isso que é família Junta mais aí Pertinho galera Junta mais Junta mais Queria que viesse mais alguém aqui Representando os amigos A galera Quem vem? Cadê a Elane? Vem Elane Palmas pra Elane Elane tá cheio Eu achei que tinha derrubado cerveja Toda vez né Elane Vou dar uma força pra você Quer ver Palmas pra Elane Gente Palavra Jó Ela é Falar o que? É uma pessoa assim Que a gente não tem o que falar Ela é maravilhosa É uma pessoa que quando Deus fez Deus Falou é essa Essa é pra ajudar É pra acolher É pra tudo Vão Que Deus te ilumine muito Sabe assim Se focado for pra praia Vai fazer falta sim pra nós Muita falta mesmo Assim Eu tô falando eu O meu marido E o meu filho Nós amamos demais A senhora Muita felicidade Que Deus te abençoe Muito Muito mesmo Espero que não A gente também Chorando aqui né Quem mais galera Chegou mais meu querido Vem cá Correu? Eu vou fazer o seguinte Junta bem pertinho Da Aninha Vai falar? Vem? Caramba Você deu um monte de talento No cabelo Mostra lá Junior Deu uma geral No cabelo E não quer vir aqui Falar no microfone Então eu vou até aí Parabéns Olha pra ela Parabéns Uma salva de palmas Galera Minha amiga Aninha Chega mais aqui Vem cá Uma salva de palmas Pra Ana pessoal Vem cá Acho que você tem Um dos maiores patrimônios Que um ser humano pode ter Eu tô vendo o pessoal Fala tanto de praia Praia, praia Eu acho que tá querendo Ir pra praia E o povo não quer deixar Não é isso? Mais ou menos isso? Não vai A família tá aqui Você é o alicerce da família Chega lá Fica sozinha Aí você vai chegar lá Vai mudar lá Vai todo mundo Ficar enchendo o saco Todo final de semana Sujando O colchão Acabando a água Fica aqui Não é verdade? Até o Zeus Até o Zeus tá ali Vai ficar triste Se você for Queria que você agradecesse O carinho dessa família Linda Uma salva de palmas Galera Rapaz O cara passou Com a câmera Na frente da câmera Você acha que ele Batei a cabeça O pecado não consegue esconder Quero agradecer a vocês todos Essa eu não esperava De verdade Foi surpresa Muita surpresa Desde manhã Nós estamos juntos Mas foi surpresa de verdade Obrigado Filho e meu amor Esse tipo de homenagem, minha amiga, você pode ter certeza, só realmente uma mulher muito, muito amada, especial e diferenciada tem o privilégio de receber. Pode ter certeza disso. Vem, tia, falar essa coisa ali, atrás do meu pai. Vem, você fala. Olha, minha amiga, chamou. Uma salva de palmas, galera. Não, eu só vou falar duas palavras. É uma pessoa maravilhosa, que eu amo de paixão. Eu acho que essa história é muito especial. Não tem nem o que falar. Só isso. Amo. Pode bater palma, galera. Agora, galera, quem souber, solta a voz e canta. Mas canta bem alto. Para ver, da voz e canta. Especial, canta, querida. Muitas felicidades. Para ver, da voz e canta. Para ver, da voz e canta. Especial, canta, querida. Para ver, da voz e canta. Para ver, da voz e canta. Para ver, da voz e canta. E aí, galera, pessoal. Chegou. Atrasado, mas chegou. É uma pessoa maravilhosa. É uma pessoa maravilhosa. Vamos lá. Parabéns, parabéns. Hoje é um seu dia, esse dia mais feliz. Parabéns, parabéns. Hoje novamente que a gente vem feliz. É, é brincar. É Àら, é Àra, é Àra, é Àra, é Àra, é Àra, é Àra. O que é que é que é que é que é felicidade, nada no coração Canta com a vida fecha, sempre faz o que é mudança Hoje vai se solta, é hora de cantar, agora é que os juntos vão mudar Parabéns, parabéns, hoje é o seu brilho, que dia mais feliz Parabéns, parabéns, contente novamente que a gente perde o fim Parabéns, parabéns, hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns, contente novamente que a gente perde o fim Parabéns, parabéns Parabéns minha amiga, por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem Galera, pra encerrar essa homenagem, um abraço de família! Parabéns, parabéns, contente novamente que a gente perde o fim Parabéns, 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 parabéns!